Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, e hoje eu estou aqui, olha, olha essa maravilha de vista. Gente, eu amo o Rio de Janeiro, eu vou falar isso em todos os vídeos, porque eu amo toda a parte do Rio de Janeiro, acho incrível. A gente tá aqui em Arpoador, né? E assim, eu nunca tinha vindo nessa praia, pode falar, desculpa. Não, eu ia falar praia. E assim, eu quero comprar pedra. Não, vamos. Não, eu vou comprar. Vamos! Olha! Eu vou ter que comprar. É, acho que agora eu vou ter daqui, velho. Ai, tu pisou na obra de um homem, mano. Meu Deus do céu, Arthur. É que vocês não viram, mas ele pisou num quadro de um homem que estava no chão. Enfim. Eu vou pedir desculpa. Eu ia ficar. Enfim, é, e eu vou ter que estar comprando aqui alguma coisa. Infelizmente, meu... Eu acho que não deve, não. Mas, enfim, aqui eu tô achando muito linda praia lotada. Lotada, lotada, lotada. É, todo tipo de gente. Várias pessoas, bem certeza, de lugares diferentes, né? Gringos. Gringos. Hey, você é gringo. Eu quero falar com você. Vamos conversar com um gringo hoje, gravar um videozinho, né? Vamos, vamos, sei lá, deixa eu ver alguém caro a vida gringo ali. Pai, já viu um monte. Já viu? Um monte. Eu, mas não bem. Eu... Enfim, gente. Estou encantada. Essa praia. Eu achei essa praia mais bonita aqui da Barra. Sério? Essa é a família da Barra ainda, por um pouco. Sério. Ah, olha essa ilha, velho. Pode ir lá. Não sei. Oi, que renderia pra passar? Não, obrigada. Hein, eu vi o pessoal jogando futebol ali. O que você acha, se ele jogava futevolezinho? Ah, eu iria, mas eu não faço ideia. A gente joga futebol. Ah, certo. Eu não sou boa em esportes com os quais eu tenho que mexer meu pé com eficiência, entendeu? Só sou boa de pule vôlei, basquete, sei lá. Poxa, calada. Eu não sou baixinha, ele é foda. Sim. Vamos ao fute mesa ali. Já jogou fute mesa? Ah, não dá. Comenta aí. Sabe o que eu percebi? Hã? Uma diferença, assim, entre o pessoal de São Paulo e do Rio. Qual a diferença? É que... A do Rio preocupa muito mais com esporte do que São Paulo. São Paulo é a noite noturna. É a noite noturna, não. Medunda, não sei. Mas é muito tipo a vida noturna, vida rasa, não sei o que, entendeu? E aqui no Rio, o pessoal é muito focadão no esporte, velho. Muito, tipo assim, várias pessoas. E eu não falo tipo esporte e academia. Eu falo esporte no geral, mano. Aqui tem muita gente. E olha ali, filma ali. Academia de pedra. Filma ali, ó. Vamos lá, para nós ver? Bora. Mas antes a gente pode tirar uma satinha. Então, vamos. Depois da sessão de fotos da Maria Luísa. A gente vai entrevistar aqui algumas pessoas. Conversar com o pessoal que está treinando aqui. Vamos ter que aceitar a areia, Arthur. Não, eu já aceitei. Já estou na areia. Arthur, eu não queria entrar na areia. Eu, né? Mas era você. Eu falei, vamos entrar. Então, o pessoal vai dar uma ideia disso. Do final abdominal? Super focada. Olha o pessoal, está focada. Olha só. Pedra fofinha ali, velho. Você faria, Arthur? Faria. Mas você vai fazer uma mídia. Agora? Não, 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 não. Não, 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 não. Suave. Eu não queria atrapalhar, entendeu? Chega assim, ó. Com licença, posso gravar uma. Ela que estava fazendo abdominal. Qual é o seu nome? Letícia. Letícia? Você é do Rio? Processo, mas do Rio. Sério? Tem quantos anos? É... E 20. 20, né? 20 anos. Você treina quanto tempo? Quanto tempo? Já... 5 anos. 5 anos de treino? Constante? Constante. Você vem sempre treinar aqui? Aqui sim. Na Academia de Pedras? Sério? Sério. E aqui é bom? Tem tudo? Tem tudo, 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 tudo. Bem, ó. A manutenção é boa, mas tem que também participar. Com as vezes. Pagar. Ó, realmente. Ó, gente. Ó, Letícia. Eu vou te presentear com uma camiseta pra treinar, né? Dá a manção maroma pra você. Obrigada. Espero que você goste. E é isso. Continue com os treinos. Com essa pesa. Tá maravilhosa. Maravilhosa demais. Obrigada. Obrigada a você. Bom treino aí. Igualmente. Tchau, tchau. Valeu, moça. Obrigado. Ela vai colocar aí na minha pesa. Maravilhosa. E agora há quanto tempo aqui no Rio? 11 anos. 11 anos. Ah, já é carioca. Já, já é carioca. Agora já é carioca. Maravilhosa. Obrigada. Bom treino. Vamos lá. Obrigado. Tchau, tchau. Caralho. É francesa. Seria francesa, hein, mano. Que legal. Vamos falar com a pessoa ou outra. Escolhe a outra pessoa. Vou pegar um especial aqui, ó. Ah, vem qualquer um. Vou acabar só com a pessoa ou outra pessoa. Fala aí. Você precisa ir mesmo, vai? A Lenka. Encontrei ela aqui, a Lenka maravilhosa, treinando. Você tá treinando o que aí? Você tá treinando o que aí? Ah, eu tô levantando umas barras aqui. Você treina há muito tempo? Não. Na verdade, eu acabei de chegar. Eu moro no México. Sério? É, e eu voltei agora pro Rio duas semanas e eu tô treinando uns dias aqui. Ah, mas você é do México? Não, eu sou da Juliânia. Menina, viajadíssima. Que incrível. Você gosta do Rio, então? Você vai morar aqui ou tá de ser só de passagem pra passar um tempão? Agora eu tô só de passagem, vou ficar uns meses, mas já morei aqui. E eu acho que eu vou voltar. Você apaixonou? É, claro. Não, a gente veio pro Rio, eu também não sou daqui não, mas quando eu venho, toda vez eu me apaixono. Eu penso 50 vezes em voltar pra cá. Vocês estão de onde? A gente mora em São Paulo. Ah, é muito diferente. É muito diferente. Nós queremos curar ou... Não, a capital. Então é muito diferente mesmo. Ah, e você treina aqui, tá treinando só aqui? Eu treino em academia, faz outro esporte? Não, agora tô treinando só aqui. Antes eu fiz várias coisas sur, quinta, não sei o que, quando eu morei aqui. Mas no México tá, é muito outra cultura. Ali não tem essa cultura de malhação, de esporte, assim. Não tem. Não tem, né? Então eu não fiz muito. Agora tô tentando recuperar tudo que eu perdi. Mas aí já recupera, o corpo tem memória muscular. É, exatamente. Já vai pegar. Mas é isso, então. Você treina lá por quanto tempo ou não tem que se treinando isso? Agora eu cheguei em duas semanas. Só duas semanas? É. Já tá que se cheio disso? É. Tá bom, se quiser esperar um pouco. Maravilhosa! Maravilhosa! Achei que você tava se esforçando lá pra treinar também. É, não. Que legal! E aqui a academia é de boa? Tem todos os equipamentos, tudo que você precisa? Olha, eu faço poucas coisas, pra mim tá bom. Não tá assim, sabe? Dando resultado já tá bom, né? É. E olha esse vidão aqui, né? Mostra o visual aqui. Eu tô amando. Você mora aqui pertinho? É, moro por cima. Ah, então é uma boa visualização. Não vai dar melhor, não. Ah, tá aqui quase todos os dias. Ó, eu vou te dar uma camiseta aqui, dá uma olhada pra você usar nos seus treinos também, se você quiser. Obrigadão. Então, vou abrir agora, pra ver o que que é. Ó, pra academia, pra treinar. Nossa, tá legal, gostei. Muito obrigada. Obrigada. Bom treino aí pra você. Tchau, tchau. Tchau, e bom passeio pra vocês. Obrigada. Tchau, tchau, valeu. Ó, ótima posta ainda. Dessa forma, comigo encantada, com o Rio de Janeiro mais uma vez. Primeiro vamos falar, né, que o Rio de Janeiro é tão foda, que tipo, tem uma... A ilha, e olha essa paisagem. Essa paisagem aqui, eu achei muito da hora. Vamos finalizar aqui nessa paisagem? Pô, tem muito gringo aqui, mano. Você viu? Tipo, duas pessoas que a gente pegou. Tem um reflexo. Duas pessoas, uma eslovênia ou até francesa. Muito gringo. E a quantidade de gringo que deve morar aqui, deve ser absurda. Então... Mas também, né, quem não se encanta pelo Rio. Eu, daqui a pouco, tô aqui também. Falei, sou levo. E é isso, gente. Dessa forma aqui, a gente finaliza o vídeo de hoje. A gente vai subir ali agora. Mostra ali onde a gente vai subir. Tirar umas fotos lá. Tirar umas fotinhas. Gravar uns videozinhos. E, gente... A gente finaliza, gente. Beijos. Até a próxima. Tchau.